Meu nome é Hermínio, gostamos muito da visita dele cá em Moçambique, especialmente aqui no Instituto. Estamos muito felizes, ele nos trouxe muitas coisas, já mostrou muitas coisas na informática, que vamos ficar a aprender com a Teabaru. E isso é muito positivo, admiramos muito também ele e nos encorajou muito, que nós deficientes visuais também podemos fazer muita coisa nesse mundo da tecnologia. E que ele para nós ficou que nem uma fonte de inspiração, vamos nos inspirar em ele, sim, inspiração. Vamos nos inspirar em ele para poder ter força e tudo mais. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Eu também chamo Dino. Eu agradeço também pela visita dele, gostaria muito por ele ter vindo aqui. Quer dizer que estamos a gostar do projeto informático, não estamos a aprender muito bem a gente. Gostaríamos que possam trazer, criar mais experiência. Nós também gostaríamos também de ser experientes, como ele viajar assim em muitos sítios, como se fosse um viviente. Mas eu, principalmente, não acreditava mesmo que ele viajava de muitos sítios, assim, sozinho. E eu também queria também adquirir essa experiência com ele também. E assim, é o nome de todos os deficientes visuais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.